Nós temos a possibilidade de fazer o jucapião toda vez que a gente tenha os três requisitos, os três pressupostos, entre esses pressupostos, de fato, a posse tem que ser qualificada, ela tem que ser direta, indireta ou alternada. Além da posse, nós temos também que ter o requisito da posse mais pacífica, isso é provado através das certidões do dorcílio. E também, outro detalhe importante, eu também preciso, para fazer o jucapião, ter ânimos domini, que é a alma de domino. Então, possuindo, provando esses três requisitos, esses três pressupostos, eu posso fazer o jucapião, sim. Eu tenho o direito a fazer o jucapião. O jucapião serve para desmembrar uma área, individualizar uma área, unificar uma área, usar como matéria de defesa, um guarda-chuva, um escudo protetor, para que o sujeito não acabe perdendo a posse e, de fato, a propriedade. Então, é bem interessante estudar muito o jucapião.